Na infância da ousadia que mora dentro da maturidade do medo, fui embora levando sobretudo as coisas que eu nunca disse. Arrumando minha casa de dentro, juntei estilhaços de um tempo em que, cansada de sóis vazios e dessas tempestades de agonia, para esquecer um amor antigo, arremessei meu coração contra a parede. Eu descobri que algumas pessoas se juntam não por afeto, mas por tristeza encomendada, que certas coisas que deveriam afastar, às vezes aproximam. Quando arrumei minha casa de dentro, tinham muitas declarações de amor de gente que já não me amava mais pelo caminho. E quando eu estava prestes a começar uma vida nova, tropeçava nesse passado e nos referenciais antigos, e voltava para lá, que era um lugar aparentemente mais seguro, e ergui tantas paredes rabiscadas pelo medo. Descobri, quando abri as janelas, que uma chuva muito forte também tem o som de aplausos, que na pauta dos meus lábios só cabem palavras macias, que há que se beber do outro também é a fonte de ideias, para que tudo não se resuma no encontro incandescente de peles, porque devemos explorar todas as qualidades do desejo. Eu descobri que tem um jeito de gostar exagerando os fatos, e que a ficção é o que mais participa da minha realidade, e que não se pode ter a força de uma represa retendo seus próprios líquidos. Quando arrumei minha casa de dentro, eu descobri que essa é uma tarefa infinita, e há que se reordenar as coisas incansavelmente para se ter espaço para uma nova cor, e que uma boa base impede um desmoronamento, mas que a implosão da estrutura inteira, às vezes, é a coisa mais sábia a se fazer em determinados momentos. Obrigado. 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 Obrigado.